Beleza, parou então, contadas com o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza, parou então, contadas com o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 O shampoo pode texturizar sem melodias que chamam a atenção, mais harmônicas Então, eu vou para aquela harmonia de sol Sol Felzinho e um bumbo Isso, Tizumba Um showzinho na transição, vai showzinho, vou te ouvir já já Repete mais uma vez que eu posso não poder entrar Me ama mais uma vez, Pastor Nedron, vem Ele não olhou para mim Não tem vídeo não, tá gente? Sim Aí pudesse afastar um pouquinho para trás o local, devagar É um livro, lançamento de um livro Leandro e Brenda já podem ir descendo, cada um para um lado Para a direita ou para a esquerda Banda também Mais uma vez, mais uma vez, por favor, mais uma vez Vamos para o verso, vamos para o verso, verso Violão não chegou não, né? Pode seguir, vai não, não Não movimenta não, fica tranquilo Vai feliz aí, vai Está chegando o suporte Bora, com alegria Um, dois Beba Boa, hein? Sem correr Próximo a gente é a vara instrumental Vem, Tata Saída lá embaixo A última Faça aí Chuelzinho Chuel, vem Dois Três Vem Um Dois Três Mi menor Solo Solo do Anderson aqui, tá? De preto Penha, de preto Tato Tá? De preto Onde? De preto Foz Dois Oswaldinho, a próxima música vai entrar no coro A Ilha Glória direto Todo mundo segura em mim Espera a minha bondade Energia nesse mim Atenção Um, dois A Ilha Na verdade é ele ainda o solo Energia vai Se você quiser colocar um grupo reto Tipo, sem ser gravado Tum, tum, tum Tum Coz Pro�데 Quero O que é isso?